Tem agora uma vizinha que tem roupa de modelo Linda de rosto e cabelo, mas bela visual Tão linda e tão sensual e gostosa por natureza Quem viu a sua beleza vê que eu não vi o nada igual Quando é na hora do banho, logo depois que ela manda Sai rolando a toalha em direção ao banheiro E eu penso o tempo inteiro naquele corpo desnudo Desejando aquilo tudo lá embaixo do chuveiro Quando ela vem do banho vai indo ao tanto molhado A semente enrolada na toalha me descida Se fazendo um deslaído no chão cair um pouquinho Descobrindo um pedacinho dessa fortuna escondida Quando ela vai pro quintal Eu não quero que ela saia Quero que a toalha caia Mas infelizmente não Mesmo assim meu coração Descobrindo um alarme É citado pelo charme dessa luta tentação Igual daquela toalha Eu queria estar colado A semente enrolada no seu corpo levemente Ela em meu abraço quente Em vez da toalha fria Será que eu mereço um dia Receber esse presente? Ela em meu abraço quente Em vez da toalha fria Estou aguardando o dia Receber esse presente? Será que eu mereço um dia Receber esse presente? Ela em meu abraço quente Um presente, né? Um presente, né? Um presente, né? Tem mais quando faleci de dois anos Mas pode fazer isso aí